Você pode ter ouvido falar sobre o turismo em massa em alguns países europeus e como isso tem afetado os moradores locais. Pois é, Portugal juntou-se a esse coro que tentou equilibrar as necessidades dos habitantes com a vantagem econômica dos turistas. Portugal recebeu só no mês de junho desse ano, ou seja, ainda fora da alta temporada, 3 milhões de turistas. A zona da Grande Lisboa foi a que mais registrou pernoites no país e apesar do dinheiro injetado pelos turistas na economia local, muitos lisboetas queixam-se do impacto que o excesso de turistas traz para a cidade. O vice-presidente da Câmara da Capital, Felipe Anacoreta Correia, acredita que limitar o número de veículos tuk-tuk já poderia resolver os congestionamentos no trânsito. Moradores da região estão à espera que o governo reforce as medidas como limitar diariamente o número de turistas ou até mesmo aplicar taxas maiores. Em reportagem ao portal Euronews, Madalena Martins, residente Sintra e ativista pelo turismo sustentável, afirma que o objetivo não é hostilizar os turistas. Ela fala que espera que os turistas se tornem aliados e que percebam que há um problema a resolver. Outras cidades do sul da Europa também sofrem com o excesso de turismo. Atenas, na Grécia, recebeu em 2023 mais de 7 milhões de turistas e espera-se que nesse ano o número aumente 20%. Os preços dos aluguéis dispararam e a procura de arrendamento ficou 5 vezes maior do que a oferta na cidade grega. Diversas cidades têm sido palco de protestos nos últimos meses. Em julho, milhares de manifestantes protestaram nas ruas de Barcelona contra os impactos negativos do turismo excessivo. Os manifestantes reclamam do preço da habitação e das consequências negativas para o comércio local, para o ambiente e para as condições de trabalho no setor turístico. Espanha é o segundo destino do mundo mais procurado por turistas, só perde para a França. Em 2023, o país recebeu 86 milhões de visitantes estrangeiros segundo as estatísticas oficiais. A reclamação surtiu efeito e, recentemente, o presidente da Câmara de Barcelona, Jaume Colboni, do Partido dos Socialistas da Catalunha, anunciou que irá revogar até novembro de 2028 as mais de 10 mil licenças que atualmente funcionam como alojamento local. Assim, os apartamentos na cidade ficaram proibidos de alugar para curta temporada. Segundo o Autarca Socialista, é necessário aumentar a oferta habitacional e continuar com as medidas de regulação dos preços das rendas para os preços não subirem tanto. Enquanto isso, em Portugal, a Assembleia da República aprovou recentemente uma proposta de lei que permite ao atual governo de Luiz Montenegro revogar várias medidas do programa Mais Habitação, que foi lançado pelo governo anterior. O governo socialista havia incluído uma taxa superior aos alojamentos locais na intenção de melhorar a falta de habitação, sobretudo nos grandes centros urbanos. A atual secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, Cláudia Reis Duarte, justificou a revogação dessas medidas por, em suas palavras, abre aspas, não terem contribuído para a resolução do problema da habitação, mas sim para a perda de confiança dos investidores e agentes privados. Fecha aspas. A proposta de lei foi aprovada com votos favoráveis do PSD, do Partido Chega, Iniciativa Liberal, CDS e PAN, e recebeu os votos contrários do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, do PCP e do Livre. A matéria da Euronews reforça que o excesso de turismo acontece quando o número de visitantes e o seu dinheiro deixam de beneficiar os residentes e, em vez disso, causam mais danos, degradando locais históricos, sobrecarregando as infraestruturas e tornando a vida mais difícil para os que aí vivem. E aí, qual é a sua opinião sobre o assunto, hein? Quais medidas, acredita, que são válidas para melhorar a situação de quem mora num lugar que sofre com turismo em massa? Manda para mim aqui nos comentários, hein? Você já deixou a curtida nesse vídeo? Deixa aí, aproveita para dar uma olhada nos links que eu deixei para você na descrição do vídeo, combinado? Tem muito desconto e indicação por lá que vai facilitar a sua vida, seja você um viajante, seja um futuro morador em Portugal. Eu sou a Ana Carolina Braga e esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho